Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você não me conhece, está chegando aqui no canal pela primeira vez. Prazer, eu sou André Ponte, sou lá do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo. Olha só, gente, hoje nós vamos falar sobre Sônia Abrão e Geraldo Luiz. O que aconteceu? Calma que eu vou contar pra vocês daqui a pouquinho, isso mesmo. Mas antes eu quero dar aquele recadinho rápido que eu dou pra vocês em todo o começo de vídeo. É rapidinho. Se você está chegando aqui nesse vídeo, nesse canal pela primeira vez, ou assiste os nossos vídeos todos os dias, não é inscrito ainda, perde tempo não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, dá seu like, o seu joinha pra não perder nenhum vídeo, porque todos os dias tem vídeos novos, informações novas pra vocês. Então, não deixa de se inscrever não, pra não perder nada e ficar ligado em tudo que acontece aqui no nosso canal. Tá bom, gente? Olha só. A história é a seguinte, vou falar com vocês sobre Sônia Abrão, porque ontem à noite, segunda-feira, dia 7 de agosto, a Sônia Abrão fez um comunicado, na verdade ela trouxe uma informação sobre o apresentador Geraldo Luiz. A história foi a seguinte, gente, a Sônia Abrão fez uma postagem em seu Instagram, lá no arroba Sônia Abrão, e colocou, Geraldo Luiz fecha contrato com a RedeTV. Aí na legenda ela colocou, o apresentador vai comandar dois programas na emissora, um aos domingos e o outro nas noites de terça-feira. Seja bem-vindo, meu amigo, muita sorte e sucesso pra você. Então, Sônia Abrão disse que Geraldo Luiz vai comandar dois programas na RedeTV, um aos domingos e um nas noites de terça-feira. É um reforço, né, pra grade de programação da RedeTV, que está precisando, né, precisa aí de novidades, programas novos, porque pra levantar audiência, né, raramente os programas da RedeTV dão um ponto, tá? O único programa da RedeTV que chega a dar um ponto, na verdade, é o programa da Sônia Abrão, que ultrapassa um ponto em audiência. O restante não chega, a maior parte não chega a dar nenhum ponto. Com raras exceções, aí um dia ou outro pode ser que um ultrapasse a marca de um ponto. Vale lembrar, gente, que o Geraldo Luiz, né, ele estreou na Record TV em 2007, apresentando, né, o balanço geral do meio-dia, ficou por alguns anos, depois passou a ter um programa, na verdade, nas tardes, né, o Geraldo Brasil, que não deu muito certo, era um programa diário, e aí passou a comandar o Domingo Show, que foi um sucesso, chegou a bater a Globo em alguns domingos. Também comandou, por último, o A Noite é Nossa, que era um programa de auditório parecido com o Silvio Santos, homenageava outros programas de auditório, na época da pandemia as pessoas tinham que ir de máscara, enfim, o programa só teve uma temporada, na época o Geraldo Luiz pegou Covid, aí o programa teve que ser finalizado pelo BAT. E aí esse ano, gente, alguns meses atrás, o Geraldo Luiz não renovou, não, a Record decidiu, digamos assim, demitir o Geraldo Luiz, mas foi um acordo entre as duas partes, porque ele também não estava feliz lá, tá? Ele estava apenas apresentando o balanço geral aos sábados, né, e pelo que foi noticiado aí, ele apresentava propostas, né, projetos de novos programas, mas a Record não aprovava. Então você está num lugar e não está feliz, não é legal ficar, né? E aí encerraram o contrato, né, um comum acordo pelo que divulgou a Record na época, e Geraldo Luiz, desde que deixou a Record, ele não assinou o contrato com nenhuma emissora, obviamente assinou agora com a RedeTV, conforme a Sônia Abrão confirmou, e ele vinha participando de vários programas, aí chegou a participar de vários programas, Danilo Gentili, programas da RedeTV, até da TV Aparecida, né, falando um pouco de sua história profissional. Na verdade, o Geraldo Luiz estreou no rádio, né, lá em Limeira, depois trabalhou em TVs locais de lá, até vir para a Record em 2007. Então vamos aguardar aí, a gente não tem o nome do programa ainda, não foi divulgado, qual o formato exatamente, mas a gente acredita que vai ser contar histórias, né, um programa de variedade de auditório que o Geraldo gosta muito de fazer e faz muito bem, né, gente? Então vai ter dois programas, um aos domingos e outro às terça-feiras. E aos domingos, né, a programação da RedeTV durante o dia praticamente não tem nada, né, só horários vendidos. Começa mesmo depois das seis e pouco da tarde, aí tem programas próprios. E aí, você vai assistir Geraldo Luiz na RedeTV? Comenta aqui embaixo, quero saber, hein, deixa seu comentário. Gosta do Geraldo Luiz? Gosta do trabalho dele como profissional? Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião também. Leio todos os comentários de vocês. Eu vou ficando por aqui, volto daqui a pouquinho com mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, perde tempo não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque todos os dias tem vídeos novos, informações novas para vocês. Deixa de se inscrever não, tá bom? E se você quiser nos acompanhar nas nossas redes sociais, ó, link tá tudo aqui embaixo, na descrição do vídeo, só descer um pouquinho que vocês encontram. Eu volto já já com mais um vídeo. Fiquem ligados aí para não perder. Até a gente. Oi, tudo bem com você? Olha só, gente, eu quero dar uma super, super dica para você que nos acompanha aqui no nosso canal. A história é a seguinte, você quer saber tudo do seu passado, do seu futuro e do seu presente? É muito fácil. Olha só, gente, nesse site, né, você pode adquirir o seu mapa astral. Como que funciona? Você vai aqui embaixo, nesse vídeo tem um link, você clica nesse link, tá? E aí vai abrir esse site que vocês estão vendo aí na tela, ó, abre esse site, tá bom? E aí você clica nesse verdinho aí, eu quero ter meu mapa astral. E aí você vai fazer seu pagamento e uma equipe vai entrar em contato com você para realizar o seu mapa astral, para contar tudo da sua vida, do seu passado, do seu presente e do seu futuro e de vidas passadas também. Olha só quanta coisa por um preço super, super especial, tá? Então a primeira coisa, você vai aqui embaixo desse vídeo, clica no link que está aqui embaixo, tá? Está indicado aqui embaixo no primeiro link, vai entrar nesse site, você clica nesse verdinho eu quero ter o meu mapa astral e você vai saber tudo da sua vida, como é bom saber da nossa vida, né? O que vai acontecer aí no nosso futuro, o que está acontecendo agora, saber do seu passado, entender o porquê que as coisas aconteceram em nossas vidas e saber também de vidas passadas. E garanto para você, viu, o preço é especial, tá bom? Aí depois você volta aqui me contar o que você achou desse mapa astral, não perde tempo não. Clica aí no link aqui embaixo e já adquira o seu por um preço especial, viu? Ah, só lembrando que esse mapa astral, ele não é feito por nenhum vidente aqui do nosso canal, tá? Ele é feito por um profissional especializado que é um astrólogo, tá bom? Então ele não é feito por nenhum vidente e sim por um astrólogo profissional aí responsável em fazer o seu mapa astral. Olha só, estou aqui de volta para dar uma super dica para vocês, nossos amigos aqui, seguidores do nosso canal. Olha só, gente, estou apresentando para vocês hoje um e-book, na verdade, né, de simpatias secretas, é, que você não encontra em qualquer lugar não, tá? Olha só, você clica aqui embaixo desse vídeo, no segundo link, onde está escrito aí, livro das simpatias, você clica nesse link e vai entrar nesse site, entrou nesse site, você vai clicar nesse amarelinho aí, ó. Eu quero garantir minha vaga agora. E aí você faz o pagamento e adquire, digamos assim, esse livro virtual de simpatias. Tem simpatias para vários fins. Tem simpatia para você ter prosperidade na sua vida, tem simpatia para você arrumar um emprego, tá? Você clica nesse amarelinho, faz o pagamento, adquire seu livro de simpatias e volta aqui no canal me contar o que você achou desse livro de simpatias. Muitas simpatias para você fazer em casa, são simpatias simples, simpatias rápidas que dão resultado mesmo, viu? Então, adquira agora, vou repetir para vocês, entra nesse site, tá? Primeiro você clica no link que está aqui embaixo desse vídeo, no segundo link na descrição do vídeo, aí abre esse site, você clica aí, ó. Eu quero garantir minha vaga agora nesse amarelinho e vai direto para esse livro virtual de simpatias. É muito simples, rápido e o preço, gente, é baratinho. É quase de graça. Então, aproveita a oportunidade aí, hein? E se você não conseguir adquirir, tiver alguma dificuldade, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no meu Instagram, que eu ajudo vocês, tá bom? Então, adquira aí, porque vale muito a pena.